Não tente ser um guitarrista perfeito. Esse é um assunto que eu já abordei várias vezes aqui no canal. E por que eu estou falando disso novamente? Primeiro porque vocês me pediram, não foi um pedido, dois, três, quatro, cinco, foram vários e vários e vários ao longo da semana. Talvez esse assunto nem esteja mais no hype. Eu até esperei isso passar um pouco. Mas estou aqui colocando um vídeo de um domingo, coisa que eu já não faço tem tempo, para poder deixar algo importante para vocês, uma reflexão. Eu espero que possa ajudar todo mundo que está aqui, que é músico. Mas o que eu estou ensinando aqui, ou passando, uma experiência minha, e de acompanhar vários alunos e colegas, você pode levar para qualquer carreira. É a mesma coisa, o que está por trás desse nosso racional, como a gente lida com essas emoções, tá bom? O caso para quem está acompanhando é um colega nosso, que toca metal, numa banda conhecida, e ele anunciou a aposentadoria no metal no Brasil, porque algumas pessoas filmaram, algumas pessoas, não sei se foram uns dois ou três vídeos, de uma performance dele tocando num show, e a galera criticou demais a execução dele nos solos, tá? Solos muito, muito difíceis, que exigem muita técnica, muita agilidade, e a galera disse que ficou decepcionado e tudo mais, ele ficou muito triste com os comentários, e disse que estaria se aposentando. Então, primeiramente, minha solidariedade com o colega, espero que ele possa voltar, voltar com uma cabeça mais fresca, e aprender a lidar também com essas críticas, né? A gente fala muito sobre crítica construtiva, quem está em bandas grandes vai lidar com críticas de pessoas que às vezes têm até pouco entendimento técnico, também tem as críticas que são positivas, que a gente pode tirar alguma coisa, mas agora eu quero tirar o meu foco do nosso colega para a gente fazer uma reflexão geral sobre isso. Eu até anotei algumas coisas aqui, tá, gente? Para a gente poder seguir, e eu não quero editar esse vídeo. E outra coisa, hein? Quem fez essa capinha desse vídeo é a minha filha de 14 anos. O que vocês acharam aí? Eu não sei se vocês estão acompanhando, vocês podem escrever aqui embaixo ou não. Eu também não gosto, gente, de remoer muito algo que é ruim para uma pessoa. Tem um ditado que diz que quanto mais você mexe na bosta, mais ela fede. Então eu não quero que as pessoas tentem acessar esse vídeo, fiquem lá para ver algo que machucou um colega. Então meu foco não é lá, gente. Meu foco é aqui porque eu acho que esse é um assunto muito importante. E eu quero falar de maneira ampla, tá? Um ponto é o seguinte, gente. É importante na nossa carreira a gente sempre ter objetivos. Os objetivos movem a gente. Quando a gente quer chegar em algum lugar e poder visualizar onde a gente quer chegar, move, né? Motiva a gente. É um motivo para a ação. Lá no meu início, com 15 anos, 14 anos, era ter uma banda, ser reconhecido, você talvez seja tocar com os melhores. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de reconhecimento, tá? De esperar no outro algo. Porque se a gente tem muita expectativa em o que as pessoas vão falar da gente, a gente foge da nossa capacidade de fazer. Da nossa capacidade de gerar um resultado. O resultado está no outro. É o reconhecimento do outro. Então você não pode fazer muita coisa para mudar alguém que tem uma opinião. Às vezes você está dando o seu melhor. O que importa mais é isso. Dar o seu melhor. E a pessoa mesmo assim não vai gostar. Tá bom? Eu notei alguns pontinhos aqui. Primeiramente, falando um pouco por que a gente chegou num patamar de busca da perfeição tão violento. Primeiro que nós estamos num momento do mundo de bombardeio de conteúdo, as coisas estão girando muito rápido. Mas esse perfeccionismo guitarrístico, principalmente, ele já não é novo. Lá na década de 80, quando o overdub se popularizou, o que é o overdub? Quando você pode regravar mais de uma vez um take. Antes disso, na década de 50, 40, 50, 60, até 70, o overdub ainda era raro. Os álbuns eram muito gravados ao vivo. Quando você grava ao vivo, é respeito do som da banda. Então esse perfeccionismo individual de cada um passava muita coisa. Porque a banda gravou, pô, errei duas notas lá, gente. Pô, vai ficar com duas notas erradas. Porque o som da banda tá bom, o que importa é isso. Os músicos não tinham problema com isso, o ouvinte não tinha problema com isso. Até porque o ouvinte percebe pouco, certas coisas minuciosas. Mas na década de 80, o overdub já era popular. E a galera do rock shred, a fritação, principalmente a galera do rock, veio muito pesado com álbuns gravados de forma muito perfeita. Então os caras chegavam com grandes composições, com solos muito elaborados, e entravam no estúdio e ficavam dois meses gravando um álbum, fazendo, refazendo. Então isso deu lugar a uma nova tendência de tocada. Um som perfeito que foi uma quebra de paradigma. Você pegar culturalmente como funciona, sempre tem quebra de paradigma. Você pega o Miles Davis e quebrou o padrão bebop. Depois ele fez o jazz modal, quebrou pra um outro padrão, uma coisa mais psicodélica. Quebrou o padrão usando coisa eletrônica no jazz. E vários músicos fizeram isso ao longo do tempo. Em qualquer estilo de música isso é feito. Então esse padrão shred, fritação, foi um padrão novo, foi uma quebra de paradigma. Mas colocou uma régua muito alta pra quem tava ouvindo. Então quem tá do outro lado não sabe qual foi o sofrimento de quem tava no estúdio pra executar certas coisas. Isso culminou numa enxurrada de videoaulas, VHS com booklets, que era só a respeito de, cara, leaks, coisas complexas. E isso mudou completamente o cenário da guitarra. Então depois da década de 80, 90, até hoje, você colocou um padrão novo. E cada vez já ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Então não é só, eu tô falando que você pode ter um objetivo de tocar com clareza, tecnicamente ser incrível. Mas tem uma hora que isso começa a ser nocivo. E não mais uma coisa boa pra você, tá bom? Então o perfeccionismo, ele é perigoso porque ele tem muito a ver com suas expectativas sobre o comentário das outras pessoas. O que o outro vai pensar? Então eu tô buscando um resultado que ele é tão claro, ele é tão incrível, que ninguém vai poder criticar. No final das contas, o perfeccionista, que ele tá buscando sempre ser perfeito, ele tá muito preocupado no comentário das pessoas. Isso é natural pro perfeccionista. Por isso que o perfeccionista, ele é tão paralisado. Cria uma paralisia. Porque ele pensa, cara, se eu botar isso aqui do jeito que tá, ele já até imagina as pessoas que vão criticar. Eu sei que aquele cara, o Pedro, vai criticar aquele outro meu colega. Por que as pessoas vão pensar de mim? Isso muitas vezes trava o cara. Cara, eu tenho colegas meus que são músicos incríveis, que na hora de gravar um álbum solo, tá há 5 anos gravando. Nunca acaba, porque sempre tem alguma coisa pra mexer. Eu tenho colegas músicos que estão há 10 anos gravando um álbum solo. Falei com uma semana passada. Falei, cara, daqui a pouco já não tem mais sentido você colocar isso, porque você já é outro músico completamente diferente. Então é esse medo. O que as pessoas vão pensar? Paralisa o cara. Quase ninguém lida bem com o perfeccionismo. A maioria sucumbe a isso, porque você começa a se questionar o tempo todo sobre o que as pessoas vão pensar. Então gera paralisia. Você só aceita que as pessoas vejam o que está perfeito ao ponto que seja impossível de ser criticado. Mas é impossível controlar o que as outras pessoas vão pensar ou falar sobre o seu trabalho. Reflita sobre isso, galera. Por quê? As pessoas vão criticar independentemente do quão bom está. Eu já fui uma pessoa muito mais perfeccionista e vez ou outra esse bichinho me acomete. Vem tentando. Cara, grava mais uma vez, grava mais uma vez, grava mais uma vez. Porém, há uns 15 anos atrás, quando eu decidi ser improvisador, 15, 20 anos, eu tive que mudar essa minha cabeça sobre perfeccionismo, porque quem quer improvisar não pode buscar a perfeição. A improvisação é a respeito de você saber lidar com os erros que vão surgindo. Você pega esse erro e faz alguma coisa boa dele. Então você capou uma nota, fez um ritmo que não saiu tão perfeito. Esse ritmo imperfeito vai virar uma ideia nova. Você repete esse ritmo imperfeito. Você já deve ter ouvido ou visto, por exemplo, no meu perfil do Instagram, eu compartilho frases de grandes músicos. Eu já comparti várias frases de músicos falando a mesma coisa. que não existe uma nota errada. É o que você faz depois dessa nota. Ou a atitude que você toca nessa nota. O Miles Davis disse que a nota é 20%. A atitude que você usa para tocar a nota é 80%. Ele diz assim, qualquer um pode tocar uma nota. Então a nota por si só é muito pouco. A atitude que você toca na nota é muito mais importante. Então quem mexe com improvisação precisa lidar muito com isso. Veio uma nota, ela não estava na escala, mas ela pode ser um elemento de estranheza no som. Você pode usar aquilo para desencadear uma série de emoções no ouvinte. Então assim, apesar da minha escolha de trabalhar com improvisação lá atrás, ter me distanciado dessa busca pelo perfeccionismo, muitas vezes eu preciso tomar cuidado para não entrar nisso, nessa paranoia. é o medo de ser julgado pelas pessoas. Eu produzo muito conteúdo. Todos os dias eu ponho um vídeo meu tocando no Instagram, inclusive no YouTube, no Reels. Tem um vídeo meu quase todos os dias tocando alguma coisa. Trechos pequenos, tá? Eu mudei a estratégia que eu faço de conteúdo. Você já deve ter percebido, tá bom? Então olha só, toma cuidado, gente, com essa régua. Porque ela vai ficando cada vez mais alta ao ponto de uma hora se tornar insuportável. Você entra no estúdio, isso aqui é uma coisa muito de estúdio, em gravação no estúdio você está tranquilo, você tem um ambiente diferente, você pode refazer. Quando você coloca a régua lá em cima no estúdio, já executa uma coisa que é muito difícil. Cara, já foi um sufoco para você colocar no estúdio. Como que você vai trabalhar isso no ao vivo? Não tem como. Ao vivo você tem várias coisas para lidar, som alto pra caramba. Quanto mais metal, som alto pra caramba. Às vezes você não está nem se ouvindo bem. Às vezes você não está no seu melhor dia. Se for sofrido no estúdio, cara, você vai se ferrar para tocar isso ao vivo. Normalmente a gente fala do 70 a 30, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Você vai estar tocando 100% em casa, tá? No ao vivo você vai tocar 30% do que você está. Quando você quer gravar algo no estúdio, se você quiser gravar algo realmente desafiador, faça algo que está entre 70% e 80% da sua capacidade. Por quê? No show você quer ter uma tranquilidade, porque você vai tocar muito menos do que você é capaz de tocar no estúdio ou no quarto. O estúdio, como eu falei, como você pode refazer, 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 às vezes te dá essa tentação de você fazer algo para impressionar demais. Isso acontece demais, gente, com vários e vários músicos, mas muito no nosso métier da guitarra. Por quê? Por causa dessa tendência que eu comecei a falar para vocês ali da década de 80, tá bom? Então, o perfeccionista quer mostrar que não tem vulnerabilidade, mas é a vulnerabilidade que conecta as pessoas no fim das contas. Então, o perfeccionista, ele não está mostrando que é vulnerável, porque aquilo que ele está fazendo, ele está esperando. Cara, as pessoas vão ouvir isso aqui, isso aqui é tão bom que não pode ser criticado. Isso alcançou um patamar que as pessoas nunca viram. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, cara, isso aqui é impossível de ser criticado. Só que o que conecta as pessoas é você ser vulnerável. Eu erro também, gente, olha só, de vez em quando errou. E eu ri, né? Às vezes eu deixo uns vídeos meus tocando, eu erro alguma coisa e aí eu vou em frente. E está tudo certo. Porque as pessoas também erram, todo mundo erra. Por que a gente precisa esconder um erro? Isso não quer dizer que você vai deixar passar um monte de coisa ruim. Você tem que dar o seu melhor com o que você pode hoje. E como eu falo também muito para as pessoas, professores de música, que querem postar conteúdo, as pessoas perguntam muito como começar. Cara, começa o melhor que você tem hoje, com a sua melhor câmera, começa com o seu melhor som, começa fazendo com o que é possível, porque senão você nunca começa. Então a gente precisa tomar muito cuidado de não botar uma régua tão alta, de não ter tão expectativa nas pessoas. A gente tem que tomar cuidado para deixar de curtir a nossa jornada, porque nossos objetivos estão sempre no outro. O objetivo no outro é complicado, o reconhecimento é muito complicado, gente. A gente tem que se realizar em nós mesmos. Eu toquei, o show foi ótimo, foi uma delícia. Gravar esse álbum foi uma delícia e quando eu toco é ótimo. É respeito de amizade, a gente está curtindo, a gente está rindo. E o que é muito comum no tipo de som que eu faço, sempre quando eu subo para tocar, é diversão para mim. Se não for diversão, vira um emprego, vira uma coisa chata, sabe? Então para que está subindo um palco para tocar algo que é um martírio para mim? Não faz sentido, tá bom? Eu espero que essa reflexão sirva para alguma coisa. Eu espero que vocês entendam que não é respeito de uma pessoa, isso aflinge quase todo mundo. É uma luta que quase todo mundo tem. E escreve aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? É isso, galera. Deus abençoe grandemente.